Yamoksi permaneceu sentado no mesmo lugar o dia todo sem sair. Porém, à medida que Yamoksi se libertava do selo, seu poder começou a se recuperar no mesmo instante. Beerus, que estava inspecionando o universo, sentiu uma mudança. Então, Beerus foi até Yamoksi. No entanto, apesar de Beerus ser conhecido como o mais forte deus da destruição, diante de Yamoksi ele parecia insignificante. Yamoksi, com um leve movimento, derrotou Beerus com facilidade. Para evitar que os anjos percebessem, Yamoksi poupou a vida de Beerus. Em seguida, a figura envelhecida de Yamoksi apareceu no universo. Como um guerreiro que quase substituiu o rei dos punhos no passado, ele não precisaria sequer se mover. Bastava recitar um misterioso encantamento, e as super esferas do dragão espalhadas pelo universo se reuniriam instantaneamente. Logo depois, Yamoksi começou a pronunciar o encantamento de invocação do Super Xenon. As sete super esferas do dragão começaram a brilhar com ainda mais intensidade. No momento seguinte, as esferas se conectaram em uma reação em cadeia, irradiando uma luz dourada sobre Yamoksi. As sete esferas então se transformaram em um feixe de luz dourada, e o enorme Super Xenon apareceu diante de Yamoksi. Nesse momento, Super Xenon perguntou a Yamoksi qual era o seu desejo. Para Yamoksi, o Xenon não poderia torná-lo mais forte, então seu desejo era simples, voltar ao auge de sua juventude. Para o Super Xenon, esse pedido era fácil. Logo ele emitiu um feixe de luz dourada que atingiu Yamoksi. Quando a luz o envolveu, sua aura começou a crescer continuamente. Seus braços, antes finos, tornaram-se incrivelmente musculosos. Seu cabelo e barba, antes brancos, rapidamente escureceram, e até mesmo seu rosto voltou a ter uma aparência saudável. O Yamoksi envelhecido havia voltado a ter a aparência de um homem de 50 anos. Em um segundo, uma força impressionante explodiu de dentro dele, transformando todo o sétimo universo em uma cor dourada. Mas logo Yamoksi conteve esse poder. Uma hora verde, semelhante à de Brawls, começou a surgir ao seu redor, e não havia mais sinais de velhice. Yamoksi havia recuperado completamente seu poder máximo. Em seguida, ele invocou sua armadura de batalha, que havia sido sua parceira nas guerras passadas. Agora, além de recuperar sua força, Yamoksi estava em seu auge novamente, e com isso, ele planejava retornar e derrubar o Rei dos Punhos, que ele considerava um falso ídolo, o Super Xenon. Vendo que o desejo de Yamoksi havia sido realizado, se desfez em sete esferas, espalhando-se pelo universo novamente. No entanto, Yamoksi não estava com pressa de se vingar. Depois de aprender com seus erros, ele sabia que lutar sozinho não era a melhor escolha. Então, Yamoksi subitamente partiu em direção ao Sexto Universo, com destino ao planeta Sadala, lar dos Saiyajins do Sexto Universo. Lá, ele convocou Kabba e outros dois Saiyajins, todos guerreiros poderosos do Sexto Universo. Kabba perguntou ao Rei de Sadala por que havia sido chamado. O Rei revelou que todos eles eram seus parentes, e que poderiam conhecer os segredos de sua raça. O Rei de Sadala explicou que os Saiyajins do Sexto Universo eram a origem da raça Saiyajin. Ele apresentou Yamoksi como o ancestral deles, que agora havia retornado. Era hora de Saiyajins mostrarem novamente ao Universo quem era o verdadeiro soberano. Depois disso, Yamoksi liberou uma aura incrível e se transformou em sua forma verde suprema. No entanto, seu poder continuou a crescer, e ele atingiu o estado de Ultra Instinto. O Rei de Sadala também se transformou. Na verdade, o Ultra Instinto dos Anjos e a técnica dos deuses da destruição eram originários dos Saiyajins. O Rei de Sadala revelou sua força para aliviar a pressão sobre Yamoksi. Em seguida, eles se dividiram em dois grupos. O objetivo do Rei de Sadala era eliminar todos os anjos, exceto o Grande Sacerdote. Enquanto isso, Viz observava o Rei de Sadala com uma expressão séria, tentando convencê-lo a desistir, alertando que desafiar Zeno não traria bons resultados. Mas o Rei de Sadala ignorou o conselho e atacou Viz, iniciando uma batalha intensa. Embora o Rei de Sadala conseguisse lutar por um tempo, ele logo começou a perder terreno. Então, ele liberou uma aura dourada, multiplicando seu poder. Seu cabelo ficou dourado e ele atingiu a forma Super Saiyajin 3, caracterizada pela ausência de sobrancelhas. Ao perceber que o Rei de Sadala estava irremediavelmente decidido, Viz não mais se conteve e usou uma série de socos rápidos. Embora o Rei de Sadala resistisse, eles acabaram lutando até o chão. Nesse momento, Viz lançou uma esfera de energia e uma explosão ressoou pelo vale. O Rei de Sadala caiu de volta à sua forma normal, derrotado.